Julgamento no Tribunal de Cristo, o Atmaní. Por que importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo? 2 Coríntios 5, 10 Como Deus nos dará a recompensa? A época de sermos recompensados é quando Cristo vier novamente para executar o seu julgamento. Pedro nos diz que o julgamento começa pela casa de Deus. No futuro, antes de julgar as pessoas no mundo, Deus julgará primeiramente os cristãos. Em relação a que Deus nos julgará, Ele não nos julgará para a salvação ou perdição eternas. Este julgamento foi realizado na cruz. Todos os nossos pecados foram julgados na cruz. E o problema da perdição eterna foi resolvido. Contudo, nós, cristãos, seremos julgados no futuro. Tal julgamento determinará se teremos ou não participação no reino. Para alguns, não só não haverá participação no reino, como haverá punição. Naquela ocasião, Cristo estabelecerá o trono de julgamento e julgará os seus cristãos naquele trono de julgamento. Vamos ler dois versículos que esclarecem ainda mais esta questão. A segunda epístola aos Coríntios 5.10 diz Porque é necessário que todos nós sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Cada um de nós que cremos no Senhor seremos manifestados diante do trono do julgamento. A palavra trono do julgamento é bima, no original grego. Significa uma plataforma erguida. Bema é o lugar onde são decididas as questões em família. Este versículo diz que devemos todos ser manifestados diante do trono do julgamento para cada um ser recompensado de acordo com o que praticou. Salvação eterna ou morte eterna é uma questão de crer, mas o julgamento de um cristão é segundo o que ele praticou, se o bem ou o mal. Isso é o julgamento diante do trono do julgamento. Com relação ao reino, existem umas poucas coisas que precisamos saber. Se alguém pode ou não entrar no reino é uma coisa. Mesmo se alguém puder entrar no reino, haverá uma diferença de posição no reino. Se alguém não puder entrar no reino, irá para as trevas exteriores, ou seja, será castigado. Portanto, após termos cridos no Senhor, embora nossa boa obra não possa salvar-nos, ela determinará nossa posição no reino. Graças a Deus que a questão da nossa vida eterna ou morte eterna foi decidida. Mas ainda seremos julgados diante do trono do julgamento de Cristo. Esse julgamento não é para determinar nossa vida ou morte eternos. É para determinar nossa posição no reino. Existem muitos outros versículos na Bíblia que nos mostram que os cristãos serão julgados pelo Senhor Jesus diante do trono do julgamento de Cristo. Entre esses versículos, 1 Coríntios 3 mostra-nos muito claramente como seremos julgados pelo Senhor diante do trono do julgamento. A primeira epístola aos Coríntios 3,8 diz O assunto aqui é como cada um será recompensado segundo o seu próprio trabalho. O versículo 10 diz A maneira de edificarmos é determinada pelo material que utilizamos. Os versículos 12 a 15 dizem Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Essa passagem mostra-nos que cada um que está edificando sobre esse fundamento é salvo. A obra que alguns edificam sobre o fundamento permanecerá, eles serão recompensados. A obra de alguns não permanecerá e será consumida pelo fogo. Eles sofrerão perda, muito embora ainda estarão salvos. Lembremos-nos de que ainda há um julgamento diante de nós. Esse julgamento não determinará se perecemos ou não, mas determinará se receberemos ou não uma recompensa.